Olá pessoal, aqui o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui apresentar hoje o Tabernas do Val Profundo, pelo menos na versão portuguesa, apesar da minha versão ser francesa, como para já há algum tempo. Portanto, vamos ver então como é que se joga isto e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Temos aqui então a configuração inicial feita. Tenho apenas um tabuleiro montado a um jogador, pois é igual para todos os jogadores. E aqui está também o painel de navegação aqui no mosteiro e as cartas disponíveis. Eu vou fazer a apresentação e o tutorial com todos os módulos, todos os módulos que vêm no jogo inicial, porque me parece que é assim que o jogo deve ser jogado em toda a sua plenitude. Portanto, a configuração inicial, cada jogador recebe o seu baralho, que está identificado com a cor aqui nas mesas. Cada jogador tem o seu baralho de sete cartas e vai juntar aqui uma empregada, uma mesa adicional e aqui um abastecimento de cerveja. Vai juntar isto, vai baralhar, vai colocar aqui a configuração aqui dos tabuleiros. Vocês repararem, tudo isto é movível, o que significa que é isto que vai poder ser desenvolvido. Ou seja, colocamos todos, de modo a que se veja aqui um valor em moedas em cima, porque é o valor que vai custar evoluir cada uma destas partes da nossa taberna. E é assim que fazemos a configuração inicial. Colocamos aqui o ouro no zero, a quantidade de barris de cerveja também no zero e aqui o cubo branco, porque está associado a este módulo, aqui no balcão, também aqui na primeira casa da evolução. Os jogadores recebem os seus três dados, embora não os vão usar para já, mas ficam aqui de lado e vão receber também aqui estas peças que estão associadas ali à evolução, que são coisas que eles vão poder escolher ao longo do jogo. Ficam aqui também de lado. Cada jogador recebe aqui o livro de clientes, onde vão poder colocar assinaturas à medida que vão angariando novos clientes de acordo com os custos de cerveja. Então, o jogo, vou explicar primeiro como é que se joga uma ronda disto e depois entrarem mais detalhes das cartas. Então, joga sempre da mesma maneira e agora vai revelar para tentar encher as mesas. Então, vai enchendo, encheu e encheu. Não surgiu mais nenhuma carta que ele pudesse ter juntado também, nem mais mesas para encher, mas vamos simular, vamos imaginar que esta não tinha saído e agora vamos escolher para isto poder acontecer. Vamos imaginar que tinha saído outra mesa, tinha mais um lugar, vamos imaginar que tinha saído uma empregada, juntamos aqui, vamos imaginar que tinha saído aqui um abastecimento de cerveja. E vamos continuar a tirar clientes. Portanto, saía mais um cliente, vinha para aqui também, vinha aqui outro, vinha para aqui também e enchia aqui a mesa. Portanto, temos já aquilo que é a entrada de clientes no nosso estabelecimento. E agora, vamos passar para o draft de dados. cada jogador pega na sua bandeja, pega em quatro dados, lança e adiciona à sua bandeja. O outro jogador faz o mesmo. Vamos simular aqui que estamos a fazer isto a dois jogadores. Tem aqui a sua. Então, o jogador aqui ativo vai ver, já tem uma noção daquilo que precisa. Vou explicar-lhe sem mais detalhes, mas aqui consegue ter uma noção do que precisa. Vai então pegar nos dados e tirar. Vai escolher, por exemplo, um 2, vai passar. Aqui chega, ele vai tirar, por exemplo, um 6. E pronto, vão fazendo isto até se esgotarem os dados e cada jogador ficar com quatro dados. Vamos imaginar que ele tinha ficado com estes dados. E agora podemos passar para a fase de planeamento. Se repararem, agora temos clientes com dados que estão aqui representados e temos localizações e temos aqui bónus também. Temos aqui um bónus porque temos aqui uma empregada e a empregada permite-nos ter acesso a um dado nosso. Lançamos o dado e eu tenho este dado para usar nesta ronda adicional da minha cor. Por isso, só podemos ter 3 destes que estão relacionados com o número de dados que temos. Mais bónus. Isto foi aqui uma melhoria para a cerveja. Vamos já explicar. Então, os clientes é a forma como nós obtemos ouro gastando dados. Por exemplo, se eu colocar aqui este 2, eu vou conseguir obter 2 de dinheiro. Mas vamos tentar fazer aqui uma exemplificação. Vou colocar aqui este 6. Isto aceita uns ou 6. E quando o dado tem as pintas representadas, quer dizer que só aceita aquele tipo de dado. E se repararem, a seta pode ter 3 pontinhos ou vezes 1. Significa que podemos pôr aqui quantos dados quisermos e aqui que só podemos pôr um dado. Então, temos aqui também um 5. Eu vou pegar, por exemplo, neste 5 e vou pôr aqui para subir ali. Tenho aqui um 4. que não tenho grande coisa que possa fazer com ele. Por isso, vou pegar nele para ganhar aqui um de ouro. E vou pegar neste 3, que também tem um ponto de interrogação. Quer dizer que aceita qualquer tipo de dado. E vou fazer cerveja. Então, já alocámos os dados. Os jogadores fazem isto ao mesmo tempo. e depois vão contabilizar o tipo de cerveja que fazem e de dinheiro para terem uma noção do que é que têm para depois irem ativando os dados porque podem interessar a ordem de turno nomeadamente a comprar as cartas. Por exemplo, para termos uma noção, eu aqui estava a conseguir produzir 2 de dinheiro daqui, 1 de dinheiro daqui, portanto, tenho 3 de dinheiro. E de cervejas estou a conseguir produzir aqui é o dado vezes a quantidade de canecas que estão aqui, portanto, estão aqui 2, portanto, 1 vezes 2, 2 cervejas e daqui consigo fazer mais uma, 3 cervejas. O que quer dizer que eu tenho 3 cervejas e 3 de dinheiro. E para além de ter avançado 1 aqui. Isto permite-me avançar 1. Aqui, sempre que avançamos para os sítios, estão aqui depois representações dos bónus ganhados. Por exemplo, se eu conseguisse avançar para aqui ia receber aqui esta carta, se eu avançasse para ali ia receber esta, se eu avançasse para aqui ia receber a schnapps, depois já explico o que é, se eu avançasse para aqui ganhava 1 nobre e por aí fora. Estão aqui os vários bónus possíveis e estão também estas ações que são adicionais. Se gastarmos 9, 14 ou 18 cervejas podemos buscar 1, 2 ou 3 nobres. Os nobres são aqui cartas de clientes especiais que estão ali que podemos adicionar ao nosso baralho. Valem 10 pontos no final do jogo, portanto as cartas todas que tiverem aqui o escudo com o número são pontos de vitória que nós sumamos no final do jogo e com 2 dão também 2 moedas. Mas tem uma diferença. É que quando eles entram numa mesa vazia todos os nobres que saírem assim do baralho entram na mesma mesa. Ou seja, não ocupam mesas diferentes como os clientes tradicionais. Portanto pode ser uma boa maneira de ter algo que dá pontos no final sem nos entupir muito o baralho. No entanto, isto é uma coisa que pode ser usada a qualquer momento mas o avanço depende daqui. Portanto, eu neste momento tenho 3 de dinheiro e 3 cervejas portanto posso escolher o que fazer com elas. Temos duas grandes hipóteses para além desta que eu falei temos a hipótese de buscar um novo cliente para o nosso baralho. Só podemos ir buscar um cliente dos disponíveis e estão estes todos disponíveis e se repararmos aqui em cima está Canecas que é o custo em cervejas. Eu como tinha apenas 3 cervejas só poderia ir buscar este cliente de 3 que é um que me permite ativar um dado de 3 para dar 3 moedas. Não é mau e dá um ponto de vitória. Era o que eu iria fazer gastava as 3 cervejas pegava neste cliente e punha no topo do meu baralho esta é a diferença portanto eu a seguir vou ter esta carta disponível para usar de certeza e era o que eu fazia com as minhas 3 cervejas mas não tinha sobrado nada aquelas que me sobraram eu podia acumular aqui até ao máximo de 2. Tenho dinheiro tinha também 3 de dinheiro o que é que eu faço com 3 de dinheiro? Podia ir comprar uma carta destas diferentes posso comprar uma de cada mas não posso comprar mais do que uma repetida por ronda. 3 de dinheiro não dava para comprar ajudantes para abastecimento de cervejas também não dava para comprar mesas e estamos a ver que estas também valem pontos não servia para comprar mais uma empregada também não dava mas já dava para comprar um ajudante de limpeza de pratos ou seja de canecas neste caso o que significa é que é que ele faz dá sempre mais um ou um dado que nós queiramos para poder alocar podia também comprar aqui um abastecimento pontual de cerveja que é uma carta que entra aqui e dá imediatamente uma cerveja instantânea não é como este que está associado a dados ou então aqui o trovador que nos permite avançar um cubo este cubo aqui no balcão que eu também já explicarei o que é portanto eu com 3 de dinheiro podia comprar por exemplo aqui um ajudante de limpeza ou então uma destas e uma destas e juntar ao topo do meu bralho mas podia também com 3 de dinheiro tentar fazer alguma evolução no entanto elas são todas muito dispendiosas portanto evoluir aqui para ter um ajudante de limpeza permanente custaria 9 de dinheiro ter uma empregada permanente custaria 12 de dinheiro melhorar aqui a caixa registadora custaria 10 de dinheiro 12 18 9 7 tudo muito caro ter mais uma mesa evoluir isto do outro lado ter mais uma mesa 15 de dinheiro isto é tudo muito dispendioso no entanto eu também poderia abdicar por exemplo descartar esta carta e temos a ver ali um valor de desconto significa que se eu descartasse esta carta teria de pagar menos 4 de dinheiro e isto é válido para todas as localizações está a referir de qual a carta que nós ganhamos assim deste modo no entanto também não conseguia fazer nada com esses 3 de dinheiro portanto não conseguia fazer nenhuma evolução portanto ia mesmo provavelmente se calhar ir buscar aqui uma carta destas que custa 2 e ainda me sobrava um dinheiro que eu por exemplo acumulava aqui no banco que tenho até um limite de 2 na fase não evoluída fazia isto e ia para o topo do meu baralho sempre que fazemos uma evolução ganhamos um nobre também o que é também um bom incentivo para queremos evoluir aqui a nossa taberna depois os dados saem todos os jogadores fazem isto por ordem porque interessa aquilo que podemos comprar por exemplo se compramos uma carta destas elas são abastecidas e ela não está já disponível a diferença destas cartas aqui se repararem algumas têm uns ícones significa que quando a compramos ela faz logo aquela habilidade neste caso era remover daqui um cliente e poder ir buscar mais uma carta neste caso era buscar aqui mais uma carta destas para adicionar o nosso baralho portanto existem várias que usam dados diferentes que dão mais dinheiro que têm mais pontos existem várias portanto agora no final do turno estes clientes saiam todos isto saia tudo é tipo limpeza e a tudo para o descarte tudo para o descarte e poderíamos avançar para a próxima ronda notar que aqui as rondas estão marcadas portanto vamos ter oito rondas no jogo e aqui dá-nos o bónus que acontece em cada uma das rondas na primeira ronda nós tínhamos recebido uma peça destas que nós podemos escolher um lado ou do outro colocamos aqui como um cliente e podemos usar isto quando quisermos gastamos descartamos neste caso é avançar um ali e o outro lado é pegando uma carta de uma mesa tirar fora e tirar outra para tentar continuar a abastecer por vezes interessa quando isto está trancado e sabemos que temos que melhores cartas e elas não saíram e faz muita diferença por exemplo quando são mesas que precisam de sair para nós conseguimos ter turnos com mais ativações portanto ganhávamos isto sempre que avançamos de ronda ganhamos o bónus que ali está neste caso ganhamos Snaps que é outra moeda outro recurso do jogo e quando tem estes cíbulos aqui em baixo é o momento em que podemos ir buscar o ícone correspondente isto já faz parte aqui do módulo avançado e escolher neste caso era aqui da bailarina e escolher que habilidade a queremos temos sempre as duas frente e verso que basicamente para todos é a mesma lógica são modos de manipularmos o jogo e podemos gastar o tal Snaps a tal moeda adicional para termos habilidades extra por exemplo neste caso era um Snaps duas moedas ou neste dois Snaps três cervejas mas depois começamos a ver que nós começamos a ter aqui possibilidades de ir buscar cartas ou descarte para o topo relançar dados fazer upgrade e direitos só com Snaps com duas moedas desalojar clientes para reativar o nosso baralho portanto temos várias possibilidades isto depois fica aqui à medida que eles vão ser desbloqueados no nosso território e podemos sempre ativar ao longo do jogo como quisermos gastando o tal Snaps portanto e depois vamos ganhando Snaps também à medida que isto vai avançando e também outras cartas tal como está aqui representado agora mais informações sobre algum dos módulos aqui em baixo tal como vos falei por exemplo aqui com o trovador ele permite avançar cubos e sendo que este cubo aqui também avança consoante o mínimo do que foi a vossa produção ou de ouro ou de cerveja no meu turno tinham sido 3 iguais portanto ele ia avançar 3 1, 2, 3 o que significa que por onde eu passar vou ganhar aquele benefício e ganhar um Snaps e por exemplo se o jogo acabasse agora o meu cubo estava aqui no 3 se estivéssemos na oitava ronda eu ia ganhar 3 pontos de vitória e podemos ver aqui outras coisas também como por exemplo aqui uma assinatura as assinaturas é o outro dos módulos que nós temos aqui de lado sempre que nós adquirimos um cliente de um determinado valor de cerveja está aqui as várias possibilidades nós colocamos uma coisa destas a tapar o correspondente por exemplo eu tinha adquirido um 3 se bem se lembram eu ia colocar aqui a assinatura no 3 e neste caso tinha ganho mais uma assinatura ia colocar por exemplo podia ser num dos mais caros para aqui que são mais difíceis como é que isto funciona sempre que eu tapo uma localização ganho aquele bónus mas quando faço uma coluna de 3 ganho um nobre quando faço uma linha de 4 ganho também um nobre portanto isto também é uma parte aqui interessante para fazer combinações aqui esta parte do malcão nós vamos avançando ganhando o bónus quando chegamos aqui ganhamos o nobre e depois isto continua a avançar portanto nós vamos controlando isto provavelmente vai dar várias voltas ao longo do jogo e no final temos que controlar bem onde é que fica para que isto nos possa dar o máximo de pontos de vitória que são 8 existe aqui outro módulo que também é interessante que é os jogadores podem receber estas cartas podemos pô-las à escolha ou atribuí-las aleatoriamente em que isto configura os nossos inícios ou seja tal como eu vos disse começamos todos com a mesma configuração de taberna e de cartas mas com isto podemos ter aqui configurações diferentes cartas diferentes novos inícios mais avanços portanto isto vem dar alguma assimetria ao jogo a ordem de jogo é também determinante é atribuída aqui pela posse desta caneca ou seja aquilo que eu vos disse na ordem de jogo importa mais para quem vai buscar as cartas mas os jogadores jogam em turnos e vão passando isto de mão em mão até dar a volta pela mesa no final do jogo vamos ver os pontos de vitória que temos aqui e basicamente os pontos de vitória que temos nas cartas que fomos adquirindo portanto isto deveria tudo para o baralho tudo o que nós temos ia sendo contabilizado e assim iríamos ver os pontos de vitória portanto é muito importante basicamente as cartas que nós compramos é mesmo aquilo que é mais importante aquilo que nos faz fazer pontos de vitória sendo que os nobres é mesmo muito importante porque cada um dá 10 pontos então já vimos mais ou menos como é que se joga mais erro menos erro que não estou isento de os cometer até é bastante provável dado tantos jogos e tantas coisas não é? mas penso que deu para ficar com uma ideia geral de como se joga o jogo e do que é o jogo no geral então vamos analisar aqui por tópicos aquilo que me parece mais relevante quanto à montagem o jogo exige um pouco de como nós dizemos de setup de configuração inicial porque temos que montar aquelas peças todas colocar no sítio certo cada jogador tem os seus componentes distribuir as cartas todas demora um bocadinho na montagem mas nada que também seja muito excessivo e é como todos os jogos quando todos os jogadores souberam jogar cada um monta o seu próprio tabuleiro e a coisa flui rapidamente do ponto de vista dos componentes eu diria que os componentes estão bem conseguidos basicamente são cartões e cartas mas o modo como está feito estes entalhes e estes encaixos para configurar a própria taberna penso que está bastante bem feito os dados têm boa qualidade as cartas também tudo ok e tendo em conta que o jogo não tem um preço muito elevado eu penso que o jogo em alguns locais se consegue comprar até por menos de 40 euros se procurarem bem se apanharem algumas promoções é possível portanto não me parece que seja um jogo muito caro e que está ajustado ao tipo de componentes há uma boa relação entre a qualidade dos componentes claro que poderiam ser melhores poderiam ter outro tipo de coisas mas provavelmente isso iria encarecer muito o preço e não faria muito sentido o livro de regras está bem conseguido bem ilustrado típico deste tipo de jogos deste tipo de editora portanto parece-me ok está bastante bom bem ilustrado com boas notas com um bom guia de referência embora aquela parte dos módulos estarem num livro de regras à parte possa ser chato para consultar mas pronto no geral eu penso que está bem do ponto de vista da arte gráfica podemos dizer que não é uma arte gráfica muito arrojada mas é uma arte gráfica tanto a nível das ilustrações como do próprio design das caixas de seleção da disposição das sequências essas coisas todas que ajudam a construir o jogo é um design bastante clássico e leva-nos para aquilo que é a essência e a estética dos Eurogames de origem alemã que neste caso se é um jogo sobre tabernas na Alemanha faz algum sentido que tenha este design eu pessoalmente gosto de jogos com este design mas também se calhar para algum efeito de nostalgia portanto pode ser esse o meu enviesamento que me leva a gostar deste tipo de arte mas de facto admito que gosto deste tipo de arte mas é uma coisa que provavelmente nem toda a gente vai achar que é brilhante o que é fantástico porque tem um algum lado até tosco até de cartoon mas eu pessoalmente gosto e acho que encaixa bem neste tipo de jogo até porque temos que ver que estamos a falar de um sítio onde se vende álcool e cerveja e provavelmente esta é uma boa maneira de abordar a coisa num ar mais mais simples e mais não tão realista eu diria que se calhar é uma boa maneira para abordar este tipo de coisa tornando-o num jogo já familiar independentemente das pessoas gostarem ou não de cerveja quanto aos temas e narrativas esta questão da cerveja pode ser problemática mas lá está o modo como está abrangido eu penso que acaba por resolver bastante bem eventuais problemas do ponto de vista também desse tema da cerveja eu diria que isto pode cativar muitas pessoas porque há realmente muitos apaixonados por cerveja e eu diria que a nível dos temas e das narrativas isto até me dá uma certa sensação de que estamos a servir cerveja numa taberna caótica claro uma taberna que nunca sabemos quem é que vai entrar numa taberna onde nem sequer sabemos se vamos ter cerveja suficiente a ser entregue naquele dia para servir os clientes não sabemos se os nossos funcionários vão aparecer não sabemos se o mobiliário vai estar disponível portanto é uma grande incerteza mas eu acho que acaba por gerar até uma uma sensação interessante e uma narrativa que estamos a gerir uma taberna caótica claro mas uma taberna ainda assim quanto ao número dos jogadores eu diria que o jogo joga bastante bem a 2 e a 3 não há necessidade nenhuma de jogar a 4 não existem muitas interações para além do draft dos dados e da escolha das cartas no fundo cada um vai estar entretido a configurar a sua taberna e montar o seu motor de produção porque acaba por ter também um elemento de motor de produção portanto 2 ou 3 jogadores eu diria que é o ideal e provavelmente com algum sistema simples até podia ser transformado num jogo solitário a nível de mecânicas a nível das mecânicas nós vemos aqui claramente o draft de dados normal vemos ações em cadeia mas vemos aqui um deck builder ou seja uma construção de baralhos mas que neste caso eu acho que é bastante original no que faz com o deck builder que é o facto de as cartas que nós compramos vão diretamente para o topo do baralho o que significa que as vamos usar imediatamente e o facto de quase que simular um motor que corre sozinho que é o facto daquilo irem sair nas cartas até encherem as mesas e isso acho que se conjuga muito bem como já falei com a narrativa de uma taverna que é caótica e que nós não temos controle sobre os clientes que vão aparecer naquela noite nunca sabemos portanto eu acho que essa maneira de fazer deck builder aqui está muito bem feita está bastante bem integrada e por isso eu gosto bastante do jogo claro que o facto de podermos fazer aquelas evoluções não é uma uma tectria uma árvore de tecnologia porque as coisas não estão dependentes umas das outras mas podemos fazer evoluções no nosso tabuleiro com os componentes o facto de virarmos as peças da nossa taverna acho que também está bastante bem feito do ponto de vista que também é um mecanismo não é de jogo das evoluções que o jogo permite a nível de estratégia e de tática ou de sorte eu diria que nós conseguimos ter alguma estratégia especialmente em que é que nos vamos focar em que é que vamos melhorar que tipo de clientes é que vamos tentar buscar para encaixar naquilo que nós vamos evoluindo na nossa taberna e das coisas que vamos podendo escolher no entanto é um jogo que tem uma forte imensão tática porquê? porque foi o que já disse nós não sabemos exatamente o que é que vai surgir durante o turno portanto o turno vai nos dar uma situação de jogo um problema e depois com uma base nesse problema que são os clientes que aparecem as cartas que nós temos de benefícios nós vamos tentar ter que o resolver naquele dado problema e é isso que nos vai condicionar o draft dos próprios dados portanto isso aí acaba por ser se calhar um jogo bastante mais tático, estratégico embora também tenha a possibilidade de fazer estratégia tem alguma sorte obviamente nas cartas que vão saindo e no draft dos dados porque podem sair dados que nós não conseguimos fazer nada com eles e é aí que o lavador de copos me intriga porque supostamente ele só adiciona uma pinta eu não sei porque é que ele não decresce também uma pinta nos dados isso dava-nos um pouco mais de controle mas lá está o modo como nós fazemos o nosso baralho a competência que temos em fazer o nosso baralho é aquilo que nos permite então resolver este problema que vem em cada turno que é tático mas que pode ser frustrante se nós não conseguimos lidar com o baralho que fizermos e isto é relacionado com a curva de aprendizagem e com a complexidade do jogo eu diria que o jogo não vamos conseguir jogar bem na primeira vez e provavelmente nem bem na segunda porque temos a questão da mecânica do deck builder que aqui é automático e isto vai nos obrigar a pensar realmente o que é que nós queremos fazer porque aquilo que as evoluções podem parecer mais óbvias ou aquilo que vamos adicionando ao baralho por vezes não são e se nós juntarmos os módulos todos também temos muitas opções portanto eu diria que é um jogo simples mas pode demorar uma ou duas jogadas duas jogadas a entrar para compreender realmente como é que se mexe neste sistema que corre por ele próprio eu diria que tem complexidade por isso a nível de paralisia de análise eu diria que é muito rápido porque os jogadores basicamente estão a jogar todos ao mesmo tempo à exceção de quando ativam as ações e até podem ver isso se ninguém por exemplo for comprar uma personagem até podem fazer tudo ao mesmo tempo porque não interessa a ordem de jogo portanto o jogo corre muito rápido é um jogo rápido não é muito dado a paralisia de análise nem a tempos espera embora se os jogadores tiverem realmente essa predisposição para a paralisia de análise eles vão ter dificuldades em perceber o que é que fazem com o dinheiro e com a cerveja porque existem mesmo muitas opções a nível da rejogabilidade se nós juntarmos todos os módulos eu diria que o jogo tem alguma rejogabilidade no entanto depois de ter jogado 4, 5, 6 vezes fiquei com a sensação que queria algo mais e eu acho que o jogo precisa de mais de uma expansão porque muitos dos efeitos e habilidades das cartas até são muito simples eu gostava de ter mais coisas e mais possibilidade de configurar ainda mais embora quase tudo possa parecer que pode ser configurável por isso eu acho que falta aqui mesmo uma expansão e essa expansão eu acho que está prestes a sair o que é uma boa notícia aqui para este jogo em particular a nível da inovação o jogo tem não tem assim uma inovação que se destaque muito eu diria apenas o facto dos tabuleiros serem configuráveis com aqueles encaixes temos um tabuleiro todo furado não é? isso eu acho que é interessante e o facto deste modo como faz o deck builder juntando a narrativa da incerteza dos clientes e disto ser um motor que corre quase sozinho e isso é que é o grande desafio de como é que o ativamos a nível do preço o preço acho que está bastante adequado ao tipo de jogo que é dos componentes é uma boa solução no global eu gosto bastante deste jogo gera-me sensações interessantes desta relação com as narrativas e com um jogo em que temos que configurar e lidar com as incertezas que ele nos apresenta temos algumas modos de os fazer portanto é um jogo mais tático que estratégico eu gosto do jogo no entanto estou bastante ansioso que venha mais expansões porque aí é que acho que o jogo pode eventualmente passar ao patamar seguinte então vá adeus e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri